Dragão! 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 Dragão e águia foram mais fortes que os adversários. Fizeram o blindado cruzar a linha de 10 metros primeiro e vão para a final. Como prêmio, um veterano de guerra. Da Coreia, entre 1950 e 1953. O M41 e suas 23 toneladas, muito bem distribuídas. Um coroa elegante, charmoso, que adora se fazer de difícil. Apreada aí. Não, André. Apreada aí. U-U-A-G-A-G-A! U-U-A-G-A! 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 Águia vence a primeira, são duas puxadas. Basta só mais uma vitória para o título, que é da equipe... Dragon! 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 23 mil quilos, andando 10 metros em 5 segundos. Velocidade a toda corda. Cada equipe ganhou uma puxada. Vamos fazer o desempate. Como vocês querem o desempate? Cabo de guerra! Como? Cabo de guerra! Ah, brincadeira que já valeu medalha olímpica. Fez parte dos jogos entre 1900 e 1920. Cinco Olimpíadas. Era a modalidade do atletismo. E os atletas, uns fofos. Os de hoje, mais leves, cospem fogo. Gritos para não deixar ninguém roer a corda. Dragon! 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 Vence a equipe que conseguir puxar a outra para a frente do canhão do blindado. Dragon! 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 Águias! Dragões! Soldados do 20º Regimento de Cavalaria Blindado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Criatividade a serviço da nação. Guerreiros atletas, mostrando com orgulho que lutar sem armas é muito mais divertido. Ainda mais com o reconhecimento do comandante. Durante essa competição, os senhores se esforçaram, mostraram o seu valor, mostraram a sua vontade de levar à frente o nome da sua subunidade. Mais importante do que isso, os senhores exercitaram o espírito de corpo, a camaradagem, enfim, atributos necessários aos soldados de Cavalaria. O que foi determinante para a vitória? Bancoaren Grandemargada da partiça da Prestellinha? Vibração moral e vibração! Vistaf...? Vistalvada! Vistalvada de Anião Cubrida! Desafio espetacular O desafio hoje vem da região centro-oeste Do campo do time que tem a melhor campanha do segundo turno do campeonato brasileiro O Goiás E lá vem eles, descontraídos Paulo Baier e Júlio César Quem vai conseguir fazer mais gols do meio de campo? Você começa, eu dou a preferência para mais jovens O lateral esquerdo do Goiás é um dos responsáveis pela arrancada que tirou o time da zona de refletir